Nós estamos pobres. Por quê? Nós estamos pobres. Sério? Sério. Por que você está chorando? Por quê? Por quê você está chorando? Porque nós estamos pobres. Eu estou cansado de ficar em casa o dia todo dia sem fazer nada. E por que não vai trabalhar? Como é que eu vou trabalhar cansado do jeito que eu estou? Eu não vou devolver. Porque aquela mãe é chata e ela não vai cuidar do gato nenhum. Eu vou ficar com ele e não vou devolver para a mãe nenhuma. Elisa, mas a mãe dele de verdade é a mamãe gato dele. Tem que devolver, ué. Eu não quero devolver para ela. Ela sempre vai se ouvir desse. Eu que vou cuidar dele. Quem mandou na floresta? Leia. E na lagoa? Zacalé. E no mundo? Quem manda no mundo? E no homem? A mulher é bafa. Arrecada. Não sei o que acontece aqui em casa, não. Aqui em casa mora gente que eu não conheço. Porque se eu moro quatro pessoas e quando eu vou lavar os pratos, tem 400 copos. 30 colher, 15 panela. Ah, eu queria tanto uma beijoca. Eu queria tanto, 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 tanto uma beijoca. Eu queria tanto, tanto uma beijoca. Eu não aguento mais a cuscuz no café, no almoço, na janta, no lanche. Você vai ter que escolher ou eu ou cuscuz. Você quer que eu cheguei no táxi? Oxi. Se Deus disser assim, só entra no céu. Quem não for endividada, eu e minha amiga, a gente tá lá, lasca. O que você mais gosta na sua irmã? Os olhos. Hum, que lindo. Daí eu consigo ver meu refluxo nele. Devendo eu me deito, devendo eu me levanto. Quando eu puder eu pago, meu dinheiro ficou tudo pro banco. Amém. Como anda a dieta, mulher? Eu tô desconfiada que ela não tá no nome de ré. Porque agora ela não chegou aqui não. Eu chego numa loja pra comprar um celular e não tenho nem um real no bolso. Eu pergunto pro vendedor quanto custa o celular. Ele disse pra mim que o celular custa 50 reais. Eu não tenho nem um real no bolso. Eu volto pra casa, vou tomar 25 reais emprestado a pai e 25 reais emprestado a mãe. Forma quanto? 50. 50. Vou pegar os 50 e vou pra loja. Chega lá e peça o vendedor pra fazer um desconto pra mim no celular. Ele faz por 45. Então, se eu tinha 50, sobrou? 5. 5. Certo. Dos 5 reais que sobrou, eu vou emprestar 3 reais a Mauro. Fiquei com 2. 2. Vou voltar pra casa, vou pagar 1 real a mãe. Só tô devendo 24, né? Porque eu tava devendo 25. Então, só fico devendo 24 a mãe. Vou pagar 1 real a pai também, só vou ficar devendo 24 a pai. 24 que eu tô devendo a pai com 24 que eu tô devendo a mãe. 40. 40. Com 3 que eu emprestei a Mauro. 50. 50. Agora, se você for bom de matemática, me diga por que foi que sobrou esse real. Eu estive pensando aqui, só que se o problema é dinheiro e eu não tenho dinheiro, então não tem problema. Gasolina vai subir hoje à noite. Pode subir, minha filha. Eu não tenho carro. Agora força cuscuz. Quem é? Homem da rede. O que é que você quer? Meu dinheiro. É tarde. Por quê? Porque eu já gastei. Volte só o próximo mês. Tá chorando por quê, Pelé, tá? Eu não quero dizer por pobre. Tu não queria ser o quê, Pelé, tá? Pobre. Pobre? Por quê, Pelé? Tá enruinhando. Não dá pra comprar nenhum arreio. Amiga, se nada der certo, a gente podia vender ovo. Vender ovo? É. Você bota e eu vendo. Alô? Amor, eu tô te ligando porque eu resolvi comprar aquele carro lindíssimo que eu vi naquela concessionária. Eu posso comprar? Mas é claro, compre. Eu também tô querendo comprar aquele colar de rubi que eu vi na loja ontem. Pode comprar. Compre um pra você e outro pra sua mãe. Amor, aproveitando, o que você acha da gente comprar aquele apartamento também lá na praia? Faz o seguinte, compra a vista. Obrigada, amor. É por isso que eu te amo. Um beijo. Pronto. Ô, negada. Alguém sabe de quem é esse alô aqui? Ei, Tiago. Eu tô na academia há cinco meses e ainda não consegui perder um quilo. Vixe Maria, meu filho. Você tem que ver isso aí, viu? Cuidado. Você tem que ver isso aí, porque eles estão te roubando. É, pelo visto eu vou ter que ir lá pessoalmente amanhã. Você tá me dizendo que você tá pagando na academia e não tá indo pessoalmente? Como é que você quer emagrecer, meu filho? Ah, eu achei que era só pagar e pronto. Não, você tem razão. Vá lá reclamar que eles estão errados, vá. Você quer ouvir uma piada? Quero. Piu. Devagar, amiga. Mas eu vou cair nisso aqui, não. Vai, vai, vai. Tô pera, tô pera, ó. Tem prontas. Tem prontas. O freio é Jesus, aqui é Jesus. Ah, o quê? O freio aqui é Jesus. Eita porra. Aí, como é que para, hein? Aí, não para, que eu posso, eu posso. Olha, vai me matar. Ô, mãe. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode. Responda de coração, viu? Certo. Eu sou adotado. Ô, pergunta bicho, que que é. Você acha que se eu fosse adotar, eu ia adotar uma corra feia dessa? Ué, compadre. Você tá ligado que eu comprei o iPhone 11, né? Tô sabendo aí. Ué, ele tava lá na praça, lá chegou um cara e ganhou de mim, hein? Ele tava com o iPhone 12. Sério? Aí, chegou outro e ganhou de nós dois, que ele tava com o iPhone 13. Ué. Aí, chegou outro e ganhou de todo mundo. Tio 14. Não, é de um 38. Bom dia. Bom dia, tio Fernando. Eu tô bem. Eu vou me ter no hospital, mas eu não tô bem, mas eu tenho as coisinhas, né? Eu vou me ter no ar, a sua bateria. O que que fizeram aí? É curativo? Um calacito, né? E daí eu tomo vermelho, né? E daí eu voltei pra casa, né? Mas eu tô bem. E daí eu não tô bem, mas eu tô com moscada. Mas eu tô bem. Eu não quero doce, tá? Não posso tomar. Minha mãe não deixou eu tomar doce, tá? Mas suco pode. Eu só posso tomar suco, tá? Peixe ama. Mãe, posso tomar? Enfim, não é doce. Por quê? Porque refri faz mal. Enfim, é doce? É muito doce. Suco de caixinha não é doce. Nem é doce. Nem é doce. Na semana passada, a Laura saiu de uma das escolas onde dava aula e passou numa loja. Entrou, foi direto para a sessão de brinquedos, pegou um urso de pelúcia e saiu sem pagar. Antes da esquina, foi pega pelo segurança e presa por roubo. Mas por que ela fez isso? Então não tinha outro jeito. Todo dia eu olhava aquela montanha de livros na minha mesa cabeceira, mas eu não tinha tempo para nada, para nada. Então agora aqui na cela eu tenho tempo. E ó, silêncio também, tranquilidade. Esse livro aqui é ótimo, muito bom. E eu também estou aproveitando para tirar o atraso dos CDs que eu não conseguia ouvir. No meu casamento, só vou convidar minha mãe, o pai da noiva e a mãe da noiva. Um padre só. Eu não vou gastar dinheiro para fazer convite, comprar comida, bolos de agendares para alimentar fofoqueia. Eu falei sete calcinhas a treze reais. Eu disse a você que dava vinte e oito. Então pronto, foi sete calcinhas a treze reais. Ontem eu tonte. Você disse que não dava vinte e oito, eu vou lhe provar que dá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete calcinhas a treze reais. Três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis, 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 vinte e um. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, sete, vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito reais eu lhe devo. Pode multiplicar. Pode multiplicar. Pode multiplicar. Para ver se vai dar esses vinte e oito. Sete vezes três, vinte e um. Um vezes sete, sete. Vamos somar agora. Sete com um, oito. Dois, vinte e oito. Então, sete vezes treze dá vinte e oito real. Pronto. Devei minhas calcinhas para cá e eu vou fazer o pix para você agora, viu? Tu está desconfiando de mim, né, Bissuinha? É o quê? Tu quer comer o quê? Tu sabe que hora é essa? Ora é essa, mamãe. Mamãe, já é uma hora da manhã. E tu quer comer o quê? Cuscuz. Cuscuz? Tô comendo manga. É. É manga, é? É não. É muito bonito. Tá vendo, não? Lulu, o meu pai não gosta do meu cachorro. O que que eu faço? Jogar ele fora. Quem? O seu pai. Amiga, presta atenção. Se eu sumir, é porque eu tô devendo duzentos mil pra um agiota. Eu não tenho dinheiro pra pagar ele, amiga. Eu não consigo nem dormir mais. De tanta preocupação. Tenho quatro noites que eu não durmo. Amiga, por que que você não me falou antes? Eu te arrumo. Os duzentos mil? Não, os remédios pra dormir. Mude o filho pra tomar banho. É mais, é bonitinho. Não, tá fedidinho. Eu, mamãe. Deixa eu ver. Tá fedido. Tá podre. Mas eu não acredito que tá podre, mamãe. Eu não tô podre nada. Alô, mentiroso. Conte uma mentira pra nós. Agora eu não tô podendo contar mentira. Não, eu tô indo atrás de um passarinho que voou com a gaiola e tudo. Não, eu tô indo atrás de um passarinho que voou com a gaiola e tudo. A janta é flocos de milho no vapor com vísceras bovinas. O famoso tripa com cuscuz. E cafezinho quente e um cheiro no mato. O sol iluminando o meio e o sertão. Gá? Gá. Tô. Tô. Quer dizer? Tô. Mas rapaz, a pessoa que trabalha aqui em casa não quer fazer mais nada não. É uma bonita. Quer ficar o dia todo no celular. A casa só bagunça. Eu só não vou dar as contas dela. Porque essa pessoa sou eu. Eu vou tomar um guaraná, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no Brasil me sinto pobre e trouxa. Oh meu Deus, se todo mundo nessa vida tem um dom. O meu é o qual mesmo, hein? É o de fazer dívida, hein? Porque se tem uma coisa no mundo que eu sei fazer, é gastar o dinheiro que eu não tenho. Que produção, hein? Ah, eu amo tá produzida, né? Porque no primeiro dia de aula eu tô toda charmosa. Mas quando é dia normal, minha filha, eu vou de qualquer jeito mesmo. Então essa animação toda é só pra hoje? Só pra hoje, só no primeiro e no último dia. Porque o resto eu tô cansada, acabada. Eu te entendo, tá bom? Porque não é preguiça de fazer as coisas. Tem que acordar mais cedo, né? É um saco, eu queria entrar ao lado, jogada na minha cama. Mãe, você não acredita que aconteceu? Acabou o papel, gente. De limpar a bunda, né, quando você faz cocô. Compra pra nós aí. Eu olhei o lugar todo e não tinha. Nossa senhora, Lourenço. E agora? Você limpou a bunda com o que, velho? Bem, eu... Depois que eu fiz cocô, eu fui direto pro banho. E também eu usei o que a gente usa, tipo, pra limpar prato e tudo. Tipo, não um de limpar a bunda, a outra. Papel. Tá, tchau. Então você tá com saudade de mim, tá? Então vamos ver se você tá com saudade mesmo. Faz um pequeno aí pra ir do tamanho dessa saudade. Vamos ver se tá com saudade mesmo. Tem, Louca, eu não fico estressada essa semana. Porque todo estresse que eu tiver se transforma num pix. Porque a tua filha quer ficar rico. Não é doida, não. Eduardo, me diga uma coisa. Você sabe se a pizzaria vai estar aberta amanhã? Eu não sabo não, Tiago. Não se diz não sabo. Então como é que se diz? Não sebo. Não se diz eu não sabo nem eu não sebo. Então como é que se diz? Não sei. Então se você não sabe, não fique se metendo na conversa dos outros. O que que teu pai faz na vida? Que ele peida. Minha mãe, ela fica reclamando. Tua mãe é o quê? A minha mãe fica reclamando. Quer emagrecer, né? Na hora de comer aparece um aspirador de pó. A boleta de bebê, 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 embolá. Feche a fé com o chocolate. Puxou o rabo do tatu. Puxou o rabo da panela. Foi tu. Puxou o rabo do coelho. Foi tu. Puxou o rabo do cachorro. Foi tu. Puxou o rabo do coelho. Foi tu. Puxou o rabo do gatinho. Foi tu. Vou fazer minha dieta da fé. Oxe, que dieta é essa? Você come, come, come. E reza pra me engordar. Eduardo, essa tarefa aqui vai ser que nem a outra, só que a letra que é diferente. Tá aqui dizendo, ó. Fale uma palavra com a letra C. Vassoura. Oxe, onde é que tem isso aí, vassoura, meu? No cabo. Como é que é saber? Eu não faço uma estrava das contas com você. Ô, menina, eu tava com uma lamparina acesa, perto de um radinho ligado. A lamparina tombou, esparramou o corozeno pra toda a banda. Pegou fogo no rádio e queimou ele tudo. Eu tô achando que o Amado Batista morreu, porque ele tava cantando na hora. Não, o Amado Batista não morreu, não. O corozeno queimou o radinho de mim, ele não morreu, não. Porque eu escutei ele cantando agora há pouco, no hospital, na sala de cirurgia. Acho que ele tá só internado. Pior fui eu. Colei da Carol aí na nove. A Carol falou que era AD, mas quando eu, eu botei de caneta. Mas quando eu fui ver, tava, tava escrito que quem que mandou os aviões ir lá nas torres gêmeas, foi lá de Mirput. Pô, que pariu, hein, Carol? Tá de parabéns, viu? Pô! Alguns momentos depois. Carol, eu sentei lá do seu lado. Eu falei, não, a Carol tem as notas boas. A Carol é inteligente, a Carol é esperta. Vou pegar as colinhas dela. Mas quando eu fui ver, a Carol é muito burra. Pô, Carol. Quem que criou os atentados de... Dos onde você trembla lá, foi a bola do Flávio. Pô, Tinho, Carol. Vem da onda, Abraão. Eu venho do hospital. Fazer o quê? Eu fui visitar meu primo, que nem anda e nem fala. O que foi que aconteceu com ele? Ele nasceu hoje. O pai é... O mosquito não tá fugindo do meu braço. Eu boto a mão e não fuge. Deus o livre. Ele agora virou meu amigo. Não sei por quê. Não sei quanto ele vai ficar no meu braço. Eu dormindo, ele acordando. Amor, ele tá sugando teu sangue. Ele não é teu amigo não, meu amorzinho. Cuidado esse bracinho aí com o mosquito, meu amor. Ele não tava chupando meu sangue. Ele tava só na minha mão. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Não tá chupando o sangue. Ele vai chupar teu sangue, filho. Não deixa no teu bracinho não, filho. Ele pode tá trazendo doença pra ti, amor. Mas às vezes o mosquito, ele fica feliz quando toma sangue. Nem sentiu sangue, nem doeu. É só tomar um remédio de tisara. Ele corta de mim. E daí? Quem é? É o Galego, Dona Maria. E o que você quer? É a prestação da senhora que tá atrasada. Ou então pode ir embora que ela tá atrasada. Quando ela chegar, eu mando chamar o senhor. Algum ex, depois que vocês terminaram, já foi atrás de você? Todos. Todos? Que que eles falavam? Não, pra eu parar de mandar mensagem. Aí amanhã eu vou fazer exame, né, dele, né? De sangue, urina, fezes. E aí ele fez cocô. Eu tava de olho, minha mãe, pra quando ele fazer cocô, eu pegar o cocô, né? Aí ele viu, né? Que eu tava querendo pegar o cocô dele. Aí quando ele se tomou mais o cocô, eu botei o papel aí embaixo pra eu pegar uma parte do cocô e botar na vasilha, né? Aí consegui. Aí ele ficou... Aí ele ficou sem entender nada. Você vendo eu pegar o cocô dele e guardar num pote. Aí ele tem mania de dispensar, né? Vara jogar água fora, né? Não deixar água no copo. Quando eu vejo o pote do cocô... Não tinha cocô. Eu tava aqui jogando na cama, assim, o cocô. Eu fiquei, Jesus Cristo. Fiquei procurando o cocô. O resto do cocô dele aqui no quarto. E o Calame pegou o pote, mãe. Ele viu o cocô dele lá guardado. Ele pegou o pote, abriu e jogou o resto do cocô dele dentro do vaso. Porque ele achou desaforo guardar o cocô dele. Agora eu tô esperando ele cagar de novo. Aí Jeová falou com Jesus. Jesus, vamos fazer o homem da nossa imagem? Vamos! Aí Jeová tirou um pouquinho de terra e fez o homem. Aí Jeová sopou. Quem é desse homem que Jeová fez? Adão. Aí Jeová sopou. Adão inspirou. Aí Jeová fala com Adão. Adão, vai dormir. Jeová tirou um pouquinho de costela e fez a mulher. Assim é meu macho. Aí Jeová fala com Adão. Adão, acorda. Aqui é seu sócio e carne. Aí Jeová fala com Adão. Adão, você pode comer a vontade dessa futa. Você pode comer mamão, picolé, sorvete, futa, carne, caniçol, a carne assada, morango, tudo. Mas aquela futa você não pode comer. Se você comer, se você comer, você vai morrer. E o que aconteceu? Aí o diabo falou. Eu vou lhe obedecer. Aí o diabo foi no paraíso. Eva! Jeová falou. Para não você comer essa futa? Foi! Jeová! Jeová falou para ela não comer. Come, bestona. Você vai ficar inteligente, gauele. Aí Eva pegou e comeu. Dá para sua esposa também? Não! Jeová falou para ela não comer. Come, bestona. Você vai ficar inteligente, gauele. Aí não pegou e comeu. Aí quando é essa noite, jeová falou com o Adão. Adão! Ô Adão! Você comeu do fúrdo que eu falei? Foi! Foi a mulher! Vai embora daqui! Você vai ser destruído no espírito. Está aí fora daqui do paraíso. Só vai entrar sororê. Quem vai entrar no paraíso sororê, Nandé, e Tchalô, e Tcharrosa, e todo mundo de Vassu, e todo mundo do meu paraíso. Tidão todo mundo. E eu que queria ser rica, mas todo dinheiro que eu pego, eu gasto com comida. É errado eu não estou, né? Mas rica também não. Esse é o único defeito de uma mãe. Único. A mãe é perfeita. Tira da boca para dar para o filho. Está com fome, mãe? Fala, está não. Para você comer. Se agonia, faz tudo. Mas tem um defeito só. Ela quer que a gente fale e cale a boca ao mesmo tempo. Esse é o único defeito que uma mãe tem. A mãe falou, o que é isso aqui, Nandé? Eu falei, mãe, é porque ela quer calar a boca. Que merda é isso aqui? Eu falei, mãe, é porque ela quer calar a boca. Eduardo, eu tenho uma pergunta de geografia para fazer para você. Vamos ver se você sabe. Ok, pode falar. Como se chamam os habitantes do Rio de Janeiro? Ah, Tiago, essa pergunta eu não sei, né? Como é que você não sabe? É só decorar, é bem fácil. Ah, Tiago, como é que eu vou saber como cada um se chama? Ai, que preguiça. Preguiça de que, Nandé? De ser pobre. Pai, traz absorvente para mim. Eu também, eu quero de chocolate. Eu sou evangélico da Assembleia de Deus do Pastor Raposo. Eu quero se espantar. Saúde, harmonia e felicidade. Você acabou se espantando com o grito do gato. Foi, do gato, que o gato começou... E toda roupiada. Vim na porta do meu quarto. Fala, papai. Papai, você é muito lindo. Papai, você é um cocôzinho. Ah, papai, isso, ué? Papai, vem logo. Fala, vem logo. Aí, vai cair de novo. Ela tá abraçando o celular, ué? Fala, vem logo. Fala na casa do vovô. Fala na casa do vovô, te esperando. Ele tem na casa do vovô, esperando. Aí, tchau. Tchau. Soletri Guaraná. Guaraná. Hum, vai. H. 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 Hum, hum. A. Hein? Hein? Guaraná! Guá. H. 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 Ih, ele travou em H agora. É, ganhei um cacete. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ô, mãe. Ô. Qual que é a marca do seu carro? Marca do meu carro é uno. Ué, mãe, uno? Uno. Uno pé, uno. Boa tarde, homem da internet. Boa tarde, bora conversar aqui nós dois. Olha, o meu dinheiro de Bolsa Família, eu não recebi agora este mês. Eles suspenderam minha Bolsa Família. O senhor não quer fazer o seguinte, eu vou pro interior trabalhar, eu vou fazer um pé de arame, entendeu? O senhor não quer receber um galo no lugar do dinheiro? O meu galo foi o valor dele, foi cem reais. O senhor não quer receber o galo? Me responda. Aí o senhor me dá a resposta. Se o senhor, porque eu não tenho dinheiro, eu não recebi minha Bolsa Família, eles suspenderam, eu tô vindo da caixa grande. Aí o senhor me responde aí, se o senhor quer receber um galo grande que eu tenho aqui, branco, na conta, da internet. Ele foi cem reais. É engraçado que todo mundo fala que a vida é feita de coisas. Eu escolhi ser rica e até agora, nada. Tem alguma coisa de errado aí. Mãe, nunca mais, mãe, nunca mais eu vou pro desfile. O pé cheio de calor. Eu tirei foto com a Maria Luísa, que eu achei ela lá no desfile. Muito calor, mãe, nunca mais eu vou no desfile na minha vida. Porque foi tudo desarrumado. Aí minha tia Linésia falou aqui, e do lado da minha turma, a tia Linésia falou pra ninguém faltar, mas ela que faltou. Mãe, eu tô chocada. Tô cheia de calor. Eu já tô em banho, mãe. Eu já tô em casa. Eduardo, eu tenho uma pergunta pra você. Certo, pode fazer. Os animais que comem carne se chamam carnívoros, e os que comem plantas se chamam herbívoros. E os animais que comem de tudo, como se chamam? Ah, isso eu sei. Ricos. Oxe, mas... O quê? Como fazer uma comida deliciosa. Primeiro passo. Mãe, tô com fome! Agora é só esperar. Qual é o Sinatália? Boa tarde, por gentileza. Com quem eu falo? E aquele não tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é esse. Estou com as duas últimas faturas paga da minha luz, e vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele tem o que fazer, não. E corta a minha luz, eu tenho criança. Senhora, tenha calma. É, senhora... Calma é o ca... Anote os números que tem aqui na minha fatura paga. Calma, senhora, calma. Minha filha, você ainda tá pedindo calma? Anote, eu não posso ficar sem energia, não. Porque eu tenho criança, certo? Inclusive, tem uma senhora aqui que é doente, que vai perder energia. Mas a senhora... Anote o número. A senhora... 3-4-6-7... Deixa eu falar, senhora. 8-8-7-3. Não, não estou anotando, mas se você tiver um pouquinho de calma, eu estará anotando. Minha filha... Tenha calma pra eu fazer sua nova religação, senhora. Tenha calma. Respire fundo que agora eu vou fazer sua nova... Não, quero saber. Anote o número. Você ainda tá discutindo, você é pra receber ordens. Ai, senhora, me informe aí seu nome completo, por gentileza. Marinho Zonda da Silva. Senhora? Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é? Isso é uma praga. Isso é uma praga. Não apaga as coisas direito. Uma praga, né? O que já vem zonda. Olha o que é melhor aí, né? Eu posso te dar a minha opinião? Não. Não. Vem pensar. Não tá bem com criança. Só com pique. Gestor e é dia de... Brincadeirinha da vida. Como que é a brincadeirinha da vida? Eu também fui lá da chuva. Pai, hoje eu peguei uns 15 metros de linha, pai. Hoje eu tava lá na casa da minha avó, cheio de pipa. Cheio, 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 cheio. Cheio de pipa, mais de 20. Aí, né, teve uma hora que eu tava lá e eu vi uma linha branca passando. Mó rapidão, mó rapidão no telhado da minha avó. Aí eu aganchei a linha assim, ó. E aí eu comecei a cortar, assim, com o chão, no chão, assim. Tentei rastar, assim, pra tirar a linha, linha cortante. Logo em seguida veio uma linha rosa, assim, passou. Eu peguei a linha rosa, só que daí eu tava amarrando, sabe? A linha branca que eu tinha pegado. Aí, em seguida, veio a rosa. Aí eu desisti da rosa. Aí eu decidi ficar só com a branca. Uns 15 metros. Igurte. Tragaldinho. Maluco já. Pelilito. Cebola. Homem-la-anha. Lidafone. Petrutor celular. Quilança. Acordionado. O titanito. Computador. Eu tô aqui pra babá. Babá. A galerinha quer falar com você. Quem? A galerinha. A galinha? É. Ô, galinha. Bom dia, boa tarde. A galerinha. Você? A galerinha quer falar. A galerinha quer falar comigo. A galerinha. Ô. Nós te chamamos de linda. De munda? Não, de linda. Ah, linda. Obrigado, tá, galinha? Obrigado, tá? Galerinha. A galerinha. Com licença, seu Zé. O que é, menino rei? Seu Zé tem pão. Só dormido. Pois acorde três aí que eu vou levar. Mas, rapaz, eu tô vendo a hora a máquina de lavada aqui de casa decolar, meu amigo. A zoada. Atenção, senhores passageiros, aqui quem fala é o comandante da Força Aérea Brasileira. Ei, se vocês veem, a máquina de lavar passando no céu aí é a minha, viu? Tô, né, aí? Eu fofoquei mesmo e me orgulho de ser fofoqueira. Nona Maria fofoqueira, a senhora tem 67 anos, é isso? É, 67 anos. Tá, há 50 anos que a senhora, depois de construir essa casa, senta aqui pra olhar pra vida das pessoas. E, enfim, tô com 23 anos de viúna, tô nem aí. Que mais ninguém não, sabe por quê? Que é pra eu dar tempo e eu fofoqueira. Eu não vou banhar. Eu, ó, sabe por quê que eu não vou banhar? Porque eu não tô suja. Se eu tivesse suja, dá um tempo que eu não ia banhar. Eu tinha banhado, gente, eu tô limpa. E chegar ali na casa, a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu ver, tô, eu ver, tomar banho não. Eu ver, comer, comer. Minha boca foi servida pra quê? Não foi pra comer? Foi pra beber? Eduardo, o Pedrinho convidou a gente pra festa de 10 anos dele, você vai? Olha, Tiago, eu até vou, mas eu só posso ficar uma hora, 10 anos, é muito tempo. Cara, vá se trate. Aí eu percebi que tem um esqueleto no meu corpo. Ó, tá vendo essa palavra aqui, ó? Nesse quadro verde, lindo, maravilhoso, com esse amarelo de lado? Eu vou assuletrar. Vai o quê? Assuletrar. Hein? Assuletrar. Essa figura baixa vai ajudar você a identificar. E essa palavra é... Deapá? Nenê? Lealá? Casa merda. Casa merda. Casa merda. Casa merda. Casa merda. Eita? Começar assim eu vou te bloquear outra vez Porque eu já bloqueei Por causa dessa merda esse vento e vim Ou seja, não tem outra coisa boa pra mandar Você sair dessa bosta aí Se eu escutar mais uma vez eu vou bloquear Puta, mais de um vento e vim eu bloqueio Não quero nem saber do preço das coisas Que seja Pedro, seja Paulo Vou bloquear e deu Se mandar mais uma vez Se mandar mais uma vez essa merda esse vento e vim Vocês vão esconder comigo Tudo na vida passa, menos a vontade de ser rica É questão de ser muito pobre É questão de ter sabedoria na hora de comprar as coisas O que? Exatamente, a gente tem que pensar na hora de comprar A mamãe é? Uma mão de vaca Não é mão de vaca A mamãe é a mão de vaca Você tá achando que vai conseguir me convencer com comida Você tá achando que vai conseguir me conquistar com comida Vem cá É açaí ou pizza Olá minha amiga Maria Joaquina Eu amo você demais Não é, é Larissa Manuela Ainda não Maria Joaquina é só um personagem Larissa Manuela Vixe, quase não saiu Quero falar uma coisa com você É um negócio muito importante Olha, seu papai Quer ficar seu dinheirinho? Eu acho só para o Joab Me amostra aí ele Se eu conheço ele Para a gente salvar mesmo Olha, a gente respeita A sua decisão De deixar os 18 milhões em dias reais Mas é dinheiro demais Dá para comprar até duas motos Eu fiz até uma música Que é assim Quem dera eu ter 18 milhões E comprar duas motos Para andar em balsa Quem dera eu ter 18 milhões E comprar duas motos Para andar em balsa Que é bom demais Às vezes Às vezes Você também está É pagando O mal que você fez Para o Cirilo Se eu me chamo de Cirilo Às vezes Você está é pagando também Lá ele Alana Uma lembrança sua De quando era pobre A gente brincava Desconde-esconde A gente brincava Desconde-esconde Lembra quando vinha Coberta do Rua em casa? Vontade de acordar rica Hoje não deu certo não Mas amanhã até de novo Hoje eu só estou precisando De vitamina P Praia Paz e Pix Ei Fátio Como é que a gente bate Uma foto Para enviar para alguém? Beleza Tu bate a foto Quando acabar Vai lá na galeré Chega na galeré Como é Dodo? Como é que a gente faz? Que eu não estou entendendo não Bate a foto Aí vai lá na galeré Lá onde retrata Aí chega lá no retrato Aí lá embaixo Aparece tipo um tesouro Passa o ano todinho Enfermezando a vida dos outros Caçando confusão Aí no final do ano Vem desejando paz e amor Toma aqui ó Esse óleo de peroba Pra tu passar nessa tua cara de pau Ei José Eu vou deixar o terreno O diabo desse pós José Agora Meu amor Deus Eu vou arrumar Para a sua vida Ele tem que me dar Esse saco aí agora Ele tem que me dar Sim Eu vou ter que pagar A unha Vai pagar Se eu te falei Que não vou cortar O diabo da minha louca Vai te pagar Me dar minha sacola Ora mãe Como é que eu vou pedir O homem já tá aqui no poste Mãe já tá cortando aqui A luz já mãe Não adianta Não adianta Não adianta do marido Aí ó Tá cortado Tá cortado Eu não vou dar a volta Duas vezes aqui não Tá cortado E acabou Meu serviço é isso Olha aí mãe Olha aí ó Moço Mas ela falou que tá vindo Moço Não paga a conta Não corte não Que ela pagasse antes Que ela pagasse antes Sou moleque não Eu canso de ver o pessoal Veaco Veaco Pariu ele Eu tô indo agora Pra casa Ele vai descer Não vai cortar O diabo dessa luz não Que eu paguei Esse talão É José Cadê Tu já procurou O talão José Eu tô chegando aí Eu vou quebrar tua cara Eu vou quebrar a cara Eu vou quebrar Tudo nessa rua aí E manda ele me respeitar Porque ele não me conhece não Eu não me conheço não Eu não amo Deveu ninguém não Que eu não sou reaca não Agora Deus Vai bom Me chamando de reaca Ele me conhece Ele me conhece Poxa Ela tá chegando ali Ela tá chegando Olha Que diabo é isso aí Desce agora Desce forte Ei moço Bora Desça Vem acumade Vem acumade Desça Vem acumade Não Com as suas fariseiras Desce Desce forte Bora Você é muito É um malandro Você é um malandro Eu me respeito Também Me respeito Eu me processo Eu peguei essa luz Que eu tô ficando doida Minha senhora já foi cortada Agora me mostra o seu comprovante Aliás Vá lá Vá lá na central E mostra o seu comprovante Vai embaixo Vai embaixo Você tá falando é comigo Não é que eu não Já atrapalha o serviço Olha Ligue Ligue-me agora Minha luz Ligue Ô Neide O que diabo é que tu quer aqui Neide Não vinha atrás de mim Não Não Sai daqui Neide Sai José Eu quero que essa coisa Eu seja feita Cara Cala a sua boca Você me respeite Eu vou pagar um diabo Na sua cara Eu não gosto de pagar De dinheiro Cala a boca Neide Cala a tua boca Neide Que tu tá fazendo aqui Ninguém te chamou não Vai pra tua casa Vai Tu tá me desnatando Eu não sei o que você me pagou Bora Desce o diário desse imposto Aí agora Bora Tô terminando Tchau Iberto Pelo amor de Deus Tchau Iberto Tchau Já a gente vai ligar Essa Ei José Me solta Me solta Dá na cara O senhor Me agorbera ainda Bora mãe Bora Deixe de confusão Mãe Deixe de confusão Deixe de confusão Fazer meu trabalho Cai sua boca Cai sua boca Eu vou ficar aqui sentada Vem aqui sim Até eu ser ligar Minha luz Você vai ligar Você vai ligar Vai ligar minha luz Vai Ligue minha luz Você ligue o diabo Dá minha luz Olha eu vou só lhe dizer Eu vou ficar sem saber Agora deu Oi Boa tarde Boa tarde Boa tarde Cala 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 Ô mãe É Eu quero te falar Um negócio Pra você Aquele perito Lá Plode Na boca Você não acredita Nisso? Que loucura Né filha Meu Deus do céu Ô mãe Você não tá falando Isso não Perito Plode Na boca Poxa Ô mãe Deixa eu te falar Uma coisa Meu celular Ficou dentro Do carro Dentro do meu Dentro do porta-mala Eu tava brincando Do nada Eu esqueci Que eu tava dentro E fechei Sem querer Eu achei Que eu tava aqui fora Mas eu fechei Sem querer Aqui dentro Tô aqui dentro Não tô nem ligando Pra roupa de Natal Porque todo ano Papai Noel usa mesmo Ninguém fala nada Se Deus disser assim Só entra no céu Quem não for endividada Eu e minha amiga A gente tá Lasca Meu Deus do céu Se for da tua vontade Faz a minha vontade Que às vezes a minha vontade Pode ser a sua vontade E se Deus quiser O Senhor vai querer o que eu quero Isso vai fazer da sua vontade A minha vontade E vai ser só uma vontade Amém Amiga Qual é o teu animal favorito Peixe Mas é o peixe de água salgada Ou água doce Da nota de cem reais Alana Uma lembrança sua De quando era pobre A gente brincava Desconde-esconde A gente brincava Desconde-esconde Lembra quando vinha Cobredor ruim em casa Se eu tivesse escutado O que minha mãe me falou Quando eu tinha dez anos Eu estaria rica Sabia? Rica E o que sua mãe falou? Eu não sei Mas escutei Vou fazer um suco de acerola Para a senhora Quero não Igoiaba Maracujá Graviola Acerola Coca-Cola Coca-Cola Eu quero Os que estavam correndo Que conseguiam entrar Para fazer esse Enem Bom, na verdade Eu vi esse pessoal Tudo correndo Aí eu comecei a correr Também junto com eles Eu não sabia o que era Na verdade Eu pensei que fosse até promoção Aí eu comecei a correr Quando eu cheguei aqui A mulher me disse Quero o Enem Agora eu vou perder Três horas do meu domingo Vou ficar aqui até acabar Que não pode mais sair Sim, e agora que eu estou sem aliança Eu vou fazer o que? Sem aliança Precure Precure Até já Eu vou fazer o que eu estou sem aliança E sair sem aliança Nenhuma Tu sabe onde está? Sei Aonde? Mas eu não vou te falar Se o senhor não usar Para cada paixão Você não usar Mas você vai ver o arado aqui dentro Vai ver uma papagaia na casa Uma papagaia ou a onça Tá bom, me desculpe Ok, mas como você está aí amanhã? Sim, amigo E vou me esquecer Esse negócio Mas eu vi uma onça aqui em casa Que sou eu Tá bom, desculpe Para Ok, Google Como parar de engordar Só na barriga Não entendi sua pergunta, senhora Eu quero parar de engordar Só na barriga Porque parece que toda gordura do universo Só vai pra lá Alô Alô, seu José Isso É a moça que comprou o celular Semana passada O senhor tá lembrado? Tô lembrado O senhor quer me comprar de volta? Comprar de volta? Pra que dá meu carinho de volta? Eu vendi a senhora semana passada Pra que eu quero de volta? Eu tô vendendo ele por quatro mil, seu José Quatro mil? Isso A senhora tá achando eu com cara de palhaça Eu vendi a senhora por trezentos reais Um foto é quatro Aí eu vou dar quatro mil nele Minha senhora vai procurar o que fazer Vai, vai Seu José Oi O senhor tá lembrado Que quando o senhor me vendeu o celular O senhor esqueceu de apagar as fotos da galeria Seu José E foi? Foi, seu José E sua esposa tá interessada Me comprar o celular por mil contos, seu José Pois é Só que eu resolvi falar primeiramente com o senhor, né? Porque se o senhor não quiser me comprar pelos quatro mil Eu vou passar o celular pra ela Pelos mil contos Não, não Eu quero, rapaz Eu quero esse celular, rapaz Esse celular é o celular que eu mais gostava Eu comprei Eu nem gostei Eu quero ele Traga ele agora Que eu pago a vista A vista Pronto, seu José Fica levando aí, viu? Obrigado Traga agora, mano Dois reais Ou um presente misterioso Um presente misterioso Vem cá, vem, mãe Vem, 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 vem Você vai ficar com sua neta hoje No final de semana que eu vou sair Eu mesmo Eu vou ficar confiando em ninguém Eu também vou passear Ei, meu irmão Quando é que você vai me desligar? Rapaz Depois que começou esse calor aí Já tá com mais de vinte horas que eu tô trabalhando, mano Pelo amor de Deus Cadê os nossos direitos? Cadê a CLT? O sindicato dos ventiladores? Não, fora que você tem que ventilar Um, quatro, duas, três pessoas Você fica rodando o pescoço pra lá e pra cá Pra mais de horas Dá um tosicolo na gente Rapaz Faça isso com a gente, não Desliga um pouquinho Uma frase motivacional Não desista Por quê? Porque pobre Derrotado não dá O papo deu por hoje Demora da peste Pra mandar um pique Pique é na hora Instantando Eu tô precisando Amiga, presta atenção O segredo é surtar de vez em quando Senão a gente surta de vez Não acumula não Isso é perigoso, doido Eu hein Um, dois, três e Gente Agora a Tônia faz um pedido, vai Ser milionário Eu quero ser um ônibus Quem foi que descobriu o Brasil? Pedro Zéas Cabral E quando ele chegou Ele disse o quê? Cheguei 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 Brasil Durmam com Deus E até amanhã A pessoa acorda O que ela tem que fazer? Fazer um café A pessoa não sabe por onde começar seu dia O que ela tem que fazer? Começar fazendo café A pessoa tá com insônia O que ela tem que fazer? Tomar um pouquinho de café A pessoa tá sem dinheiro O que ela tem que fazer? Tomar um café A pessoa tá com ansiedade O que ela tem que fazer? Tomar um dolinho de café Toma um café, mulher Tá precisando Por que você é tão sem paciência? Você não passou na fila, não? O dia que eu tava distribuindo paciência Eu tava em outra fila Fazendo reclamação Quando eu era menino Eu pedi um real à minha mãe Minha mãe falava que não tinha Aí eu ficava pensando assim Como é que um adulto Não tem um real no bolso? Hoje eu sou adulto Hoje eu te entendo, mãe Não que eu me ache demais Mas hoje quando eu me acordei Fui me despreguiçar Meu corpo fez Eu pensei Poxa Além de gostoso Tô ficando crocante Menino, olha isso aqui Aos 3 anos Menino prodígio Fala inglês Toca teclado E faz cálculos matemáticos Nossa Eu tenho mais de 50 anos Não sei nem o que é prodígio É aquele chocolate de coco Ah, é? Água, luz, internet Gas Mulher das calcinhas Mulher da avó Cartão de crédito Meu Deus O que é que eu tô fazendo da minha vida? Deus, me ajuda Meu sonho é ganhar 20 mil por mês Igual o meu irmão Seu irmão ganha tudo isso? Não, é o sonho dele também Se tá ruim pra você Se tá ruim pra você Imagina pra quem tá com o meu ex E tá achando que encontrou o presente de Deus Eu conto ou vocês contam? Eu conto nada Porque na minha vez ninguém contou Oi doutora Se a senhora conseguir Que eu pegue só um ano de prisão Eu vou dar 10 mil a senhora só de gratificação Cara, sério? Olha, pois eu vou fazer o possível E o impossível Pra você pegar somente um ano de prisão E aí doutora Como é que foi lá na audiência? A senhora conseguiu? Cara, eu me garanti Você pegou só um ano de prisão, cara Olha, e não foi nada fácil, hein? Você acredita que eles queriam te libertar? Geralmente o pai, ele não sabe muita informação dos filhos Pergunte pra uma mãe Teu filho tá com quantos anos, fulaninho? Aí a mãe faz Dez anos e três meses Pergunte ao pai sobre o mesmo filho Tá com quantos anos, Zezinho, ele? Parece que é 14 ou é 15, né? Tchau